Bonde da Estronda Bonde da Estronda Mister Kata Seu modomo Ha 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 Manção Tug Estronda Fumo Sem carro Gata vem fazer Amor Manção Tug Estronda Fumo Sem carro Gata vem fazer Amor Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas Daquelas singelas que tu vê por ae na tv Tu pode achar que eu to fazendo algum truque Mas as mina são tipo mulher do caldeirão do hook Várias idades, cidades, sotaques Variedade, sempre tenho as namorada dão ataque Banheirade, dromassage com as mina passando nu Os parceiros só de toalha chamando a mulher na rua As loucuras rolando direto dia após dia Homem com mulher, mulher com mulher sem pederastia Aqui o ritmo é insano, os pela entra em desespero É tipo vinte mulher linda pra cinco parceiro Diferente do seu mundo estagnado, fraco, pau mandado Eu mantenho minha vida com várias mulheres ao lado Eu sei que as vezes é foda da vontade de parar Mas se eu parar, quem vai ter história pra poder contar? Estrondou em moleque, zoou, parou no tempo Agora sente esse vazio, tá oco aí por dentro Não é de mulher, não é de amor, não é de melação É só saudade que tu tem de partir pra night com os irmão Fala em night se não tem, fica na mansão Chama o bonde pesado que vem do caldeirão do Hulk Já te disse que não é truque Trazendo as amiguinha universitária da PUC Garrafa de chandon, jogada pela casa Vários Red Bull, toma Red Bull que te dá asa O uísque tá no ponto, anota que eu tô falando Isso é precitude máxima no estilo mais insano Insano no jeito de ser, de fazer, de mandar ver De não se esconder, de não rebater, de surpreender São coisas que você aprende prestando atenção Olha pra mim que eu te convido pra minha Mansão Tug Stronda formou Sem caô Gata vem fazer amor Mansão Tug Stronda formou Sem caô Gata vem fazer amor Tu vai, eu já tô, tô te esperando aqui É só interfonar entre no elevador e subir Não precisa trazer nada Só sua beleza Sua maior riqueza Já é sua de natureza Stronda elitizada Strondando com elegança É um charme reverente De primeira instância ganância Só se for querer mais estronda O que eu quero mesmo é curtir com os parceiros Gastando essa onda Geral doidão Curtindo o clima Trancado nos quartos Quando acabar a social Todos saíram fartos Satisfeitos No que a mansão pode oferecer E as mina ficam pensando Como eu pude fazer Fez minha filha Entrou aqui e já era Viciou nesse bagulho Agora tu me venera E eu te venero Claro, sempre deixo estar Disseminar o amor Pelo mundo Amor não pode faltar Falando nessas doideiras Qualquer rima Agora sai Mansão Tug Stronda É no estilo American Pie Vai sempre louco Lançando estubo de lança Bota fé com meus parceiros Quem acredita sempre alcança Lança o peijãozinho na pista Completamente tunado Aro 16, alteza e roda até SW Pra não deixar faltar Serve de aperitivo Um DVD maneiro, sonzão E um cano esportivo Se não é pra dirigir doidão Porque eu tô muito crazy Deixa o van no volante Eu volto anavando, baby Tu sabe Sexta-feira é dia dos amiguinhos Se eu não chego na bebida A bebida chega em mim E na volta geral morto Chegando louco do baile Só mesmo eu e dentinho Lançando no freestyle Falando ideia louca Que a gente nunca esquece Revezando beatbox Rimando do que acontece Segurança tá pesada Regulando a parada A gente rindo e viajando Deixando as mulher pelado Baby sempre marolando E as mina perdendo a linha Tod de louco na novinha Cheio de namoradinha Regime rabeirando Sempre maroto no carro Botando as mulher na van Não tem problema Se é barro, barro Ou mulher bonita Tá tranquilo Vamo que vamo Equipe XXT Só moleque insano Josh Cracoland Nas filmagens Ele assume Pra jogar as gastações De geral no Youtube Não tem como Fica sério com essa equipe loucaça Abalando e estrondando Todos os lugares Onde passa Estrondando de rolê Os parceiro de Nikit Orelha Jefinho Pardal As mina dão xilique Pesado de primeira linha Que nunca esconde Nego treme quando os moleque Vão passando de bonde Contratante bunda Deixa que a gente empacota Denis DJ Vitor Junior Marcelo Cocota No escritório tal gordinho Com as piadinha marota Quer deixar ele feliz Tá lata de leite moça E eu sempre no grau Chapado louco Magrim Flamenguista alucinado Com o jeito do Agostin Tintin Com meu parceiro emancipado É nós que tá Leozinho maromba Avisa pra elas Cuidado com o molar Na mansão é direto 24 horas por dia As mina entra forte Sai daqui com o anime Seca lá dentro O batimento vai a mil Louca aqui dentro Já lá fora ninguém viu Ninguém viu Ninguém sabe nada de piadinha Aqui dentro perde a linha Lá fora é uma santinha Tenho uma teoria nela que eu estudo Patricinha cheia de merda E a Zemo quebra tudo Isso é fato não Tem como discutir Eu amo Patricinha Mas Nilson não dá pra competir Na mansão o tempo para Lá fora o tempo passa Um dia aqui dentro É uma semana E lá vai fumaça Mansão Tug Stronda Formou Sem caô Gata Vem fazer amor Mansão Tug Stronda Formou Sem caô Gata Vem fazer amor Pergunta pra ela Que ela responde sem caô Prefere um nerd Santinho Ou um MC Com fama de comedor? Vocês são fodas Vocês são fodas